Luto na teledramaturgia brasileira. Morreu aos 75 anos o autor Gilberto Braga. A história dele se confunde com a da teledramaturgia brasileira e com a da vida de milhões de brasileiros. Quer ver só? A gente separou algumas novelas que, se você não assistiu, certamente ouviu falar e muito bem. Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana Liviero. Antes da gente começar, já quero te perguntar e pedir para você deixar aqui nos comentários qual foi o personagem de Gilberto Braga que mais marcou a sua história na televisão. Deixa aqui para a gente e não esquece do like também. O autor de novelas que estava encarnado no Rio de Janeiro morreu em decorrência de uma infecção generalizada por causa de uma perfuração no esôfago. Gilberto Braga nasceu no dia 1º de novembro de 1945 e era casado com o decorador Edgar Moura Brasil, há quase 50 anos. Consagrado como um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, ele construiu uma carreira de muito sucesso na TV Globo, onde começou em 1972. Desde então, ele foi responsável por grandes clássicos da TV. Você se lembra de Dancing Days? Ela foi exibida em 1978 e até hoje é uma das maiores audiências da TV Globo com 59 pontos de média geral no Ibope. Foi exibida em mais de 80 países. E aqui no Brasil, marcou uma época com as suas meias brilhantes de lorex e também com a discoteca. Em 1988, a corrupção entrou na mira de Gilberto Braga com Vale Tudo. A novela denunciava a ganância desmedida dos poderosos no final da década de 80. O destaque da trama foi Odete Reutemann, interpretada pela atriz Beatriz Segal e que virou uma das maiores vilãs da história da teledramaturgia brasileira. A frase, quem matou Odete Reutemann e a famosa banana de Reginaldo Faria num dos últimos capítulos, são lembrados até hoje pelo público brasileiro. Já em 2003, foi celebridade que conquistou o Brasil com a rivalidade entre duas mulheres. A bem-sucedida empresária e ex-modelo Maria Clara e a dissimulada Laura, que se aproximou da rival dizendo ser sua maior admiradora. Vocês lembram disso? A novela deu o que falar e estreou com 50 pontos de média no Ibope. O último capítulo registrou média de 64 pontos. Gilberto Braga ainda foi responsável por muitos outros sucessos, como Escravizaura, Anos Rebeldes, Anos Dourados, Paraíso Tropical, Insensato Coração, Babilônia, enfim. A atriz Luísa Tomé, que teve a primeira aparição na TV, numa novela de Gilberto Braga, comentou a morte do autor. Ah, Lu, foi com muita tristeza, porque, primeiro, assim, um grande dramaturgo, um ser humano incrível, escrevia maravilhosamente bem, e eu, particularmente, a primeira vez que eu tive uma aparição foi em Dancing Days, que eu fazia uma ponta, uma cena, uma boate, em que eu beijava um ator, e eu fiz Dancing Days, essa pequena participação, que eu fiquei muito orgulhosa, porque, nossa, Gilberto Braga. E depois, em 1984, eu fiz a minha primeira novela com ele, chamada Corpo a Corpo, e graças a ele, ele que me escolheu para fazer o personagem, porque ele falou assim, a Luísa é muito parecida com a Joana Fon, vamos escolher a Luísa. E a gente fez essa primeira parceria juntas, maravilhosa, assim, tenho enorme gratidão, amor, quero desejar, assim, consolo gigantesco para a família, né, mas eu tenho certeza que o céu hoje ganhou uma estrela gigantesca. Muitos atores e atrizes também manifestaram pesar nas redes sociais. Ficamos por aqui, mas antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, e também de se inscrever no canal, se por um acaso você é novo ou nova por aqui. Muito obrigada pela companhia, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho